O soteropolitano Alexandre Schumacher nunca imaginou que se tornaria um ator famoso. Sua jornada começou quando frequentou o curso Todo Mundo Faz Teatro, em Salvador, e mais tarde graduou-se em Artes Cênicas na Universidade Federal da Bahia. Desde então, ele atuou em várias peças de sucesso, como Ventania e Morte e Vida Severina, em que teve seu primeiro papel de destaque. Com seu talento inegável, Alexandre ganhou admiração do público e da crítica. Ele continuou sua trajetória com grandes sucessos como Os Cafajestes, O Ébrio e a Ópera do Malandro, o que o tornou uma estrela do teatro brasileiro. Alexandre também estrelou o filme Garrincha, Estrela Solitária, a 2003, e participou de várias novelas como Uga Uga, a 2000, Bang Bang, a 2005, Belíssima, a 2005, e Pena Jaca, a 2006, onde interpretou um marido agressor. Infelizmente, a vida de Alexandre imitou a arte quando ele foi preso em flagrante por agredir sua esposa Flávia, em 2010. A polícia revelou que Alexandre havia bebido duas doses de conhaque antes de começar a agredir sua esposa. Durante as 12 horas que ficou preso, o ator surpreendeu a todos cantando para os outros detentos. Antes desse episódio triste, Alexandre Schumacher teve uma carreira invejável. Ele viveu Ronaldo Bôscoli em um dos especiais da série Por Toda Minha Vida, a 2006, e estrelou na Rede TV, a série Donas de Casa Desesperadas, a 2007. Ele também interpretou Norton na novela favorita, a 2008, em que seu personagem passou de uma origem humilde a um homem ambicioso, que se tornou aliado da vilã Flora para se vingar de Donatella. Apesar de seu talento e sucesso, a carreira de Alexandre Schumacher diminuiu após sua acusação de violência doméstica. Ele apareceu apenas em Pequenas Participações em Amor à Vida, a 2013, e Nos Tempos do Imperador, a 2017. Sua jornada dramática é uma mistura de altos e baixos, de sucessos e fracassos, que mostram o quão difícil é manter-se na indústria do entretenimento.